Fala governador, aqui tem café no bule, né governador? Tem, graças a Deus. Escuta, o Fala Carlão é um programa especial, só fala de agronegócio, só fala o que é bom no Brasil e o agronegócio é uma das qualidades, é uma das riquezas do Brasil. Eu queria saber o que o senhor pensa do agronegócio brasileiro. Eu tenho uma opinião igual a sua, que é dessa paixão, dessa gratidão pelo produto que o agronegócio faz pelo Paraná e pelo Brasil. O nosso estado é um estado que é genuinamente agrícola, né, nossa vocação é o agronegócio. Não é à toa que nós temos aí produções recordes, que nós temos aí mais de 200 cooperativas no estado, das 15 maiores cooperativas, 10 estão no Paraná. Então, acho que tudo isso é uma demonstração que a vocação do agronegócio paranaense é muito forte e nós estamos trabalhando muito para justamente descomplicar a vinda do agricultor. Hoje mesmo lançamos um programa chamado Descomplica Rural, que é facilitar a vida de quem produz, acabar com aquelas amarras, aquela demora para dar retorno, licença ambiental, aquela burocracia. Você não imagina a felicidade que o programa Fala Carlão fica de ver um discurso assim na boca de um governador de estado e ainda mais um governador jovem. Você tem quantos anos, hein, Radir? 38 anos. É uma maravilha, viu? Eu estou com o caminhão de usina já. Bão de ano, mas ruim de lado. Olha, o Fala Carlão aqui conversou com exclusividade. Eu queria que o senhor desse uma mensagem final aqui. Para quem não perde nenhum programa Fala Carlão, qual é a mensagem do senhor para o agronegócio? Primeiro, a mensagem de agradecimento a todos que participaram aqui do show rural. Agradecer a todos que acompanharam e que acompanham o agronegócio paranaense. Eu estou muito otimista com o ano 2020. 2019 já foi muito bom para o Paraná, a geração de emprego é fantástica. Esse ano o número de indústrias que já estão vindo para o Paraná tem aumentado. E claro, desejar um 2020 de muita força e muita alegria para todos. Maravilha! Esse Fala Carlão, com muito café no bule, vai ficando por aqui com o governador Ratinho Júnior. Parabéns, viu? Um abraço. Obrigado, obrigado. A foto, a foto.